Opa, fala rapaziada, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Senaí, mano Tô muito feliz porque tivemos mais uma atualização aqui no Anime Souls X Sim rapaziada, tivemos aí a atualização de número 6 E mano, chegou muita coisa, cara, sério, vocês não tem noção Então fica até o final desse vídeo que você vai acompanhar e vai compreender tudo que chegou Vamos explorar tudo juntos aqui E você vai sair principalmente com muita informação para ficar bem forte, beleza? Então cara, deixa aquele likezão aí, brabo poderoso Se inscreve aqui no canal, vamos bater 15 mil inscritos, galera Preciso muito do teu apoio aí, então se inscreve, compartilha Cara, se vocês querem que a gente traga mais e mais conteúdo Eu preciso muito da tua força, tá bom? E cara, pra começar com chave de ouro, a gente vai colocar logo dois novos códigos, tá? Então nós temos aqui, ó, Alien e Vazão, beleza? Beleza? Temos esse códigozão aí, muito brabo, galera Nós temos também, mano, um código no qual é pra agradecer, né? Pelos 12k likes, beleza, galera? No caso, não k likes, mas no caso 12k de pessoas ativas no jogo, tá? Beleza, galera? 12k active, tá? Então compartilha aí, mano, beleza? Cara, que da hora, mano E se eu não me engano, galera Também teve o código de SorryShotdown de novo, tá? Então acredito eu que também tá ativado aqui, ó Então já podemos pegar mais coisas interessantes, tá? Então vamos lá, mano, vamos compreender aqui o que chegou Primeiramente, né, mano, chegou o novo mundo Como você já sabe, galera Então a gente pode liberar ele aqui fazendo todas as missões aqui no mundo de Attack on Titan, tá? Então indo aqui, chegou o novo mundo Um mundo maravilhoso de One Punch Man, galera Isso mesmo, mano Chegou aí o mundozão do Saitama, cara Com isso, chegou aí sete novos companheiros Chegou uma nova ride, né, galera? Novo acessório Novo chefe secreto, tá? Rapaziada, eu tenho a foto aí do novo acessório secreto Vou postar e colocar aí pra vocês na telinha do lado Assim vocês podem ver a força dele, beleza? Como vocês podem ver aí A força dele, galera, é 2.1 de energia, cara Muito bom pra falar a verdade Eu acho que compara até com esse novo, né, esse acessório da roleta Só que diferente, galera, desse daqui A roleta, né, você tem um bônus extra, né? Aqui você já não tem, tá? Então com isso vem também 1.75 de dano e 1.35 de almas Cara, muito bom pra falar a verdade, tá bom? Então chegou o novo avatar Também, galera, vou colocar na tela aí pra vocês, tá? É a Nami, galera, muito interessante Se eu não me engano, a power dela, né A força, no caso, o damage é 300 Alguma coisa assim, tá? Então se você aí não pegou ela Cara, pega, né Se você não tiver nenhum mítico Foca nela Porque ela é a personagem mais poderosa, tá, galera? É a mítica mais poderosa do game Então vocês aí Que não tiver o Sukuna Ou o Enel Vocês focam em pegar ela aí Tá certo? Chegou, galera, o novo Kaguni, mano Que interessante, né, velho? Que interessante Daqui a pouco a gente vai continuar aqui, galera Deixa eu só falar pra vocês Aqui, né, mostrar pra vocês o novo mapa, tá? Olha como o novo mapa tá lindo Pra girar, galera Precisamos de 50 DC Cara, muito, né, galera? Muito mesmo Rapaziada, aqui Se eu não me engano, mano É o novo sistema de invasão, tá? Tava até tendo agora pouco, galera Só que infelizmente não deu Ô, galera Chegou uma nova ride, mano Vamos lá rapidão No caso do John Vamos ver o que nós pegamos lá, mano, ó Vai começar agora a masmorra, galera A médio, tá? Então tá aqui, ó Aberta Caramba, mano Chegou a masmorra média E vai lá, meu Deus Foi literalmente, galera Na hora, viu, mano? Que que é isso? Cara, nós estamos com drop Estamos sim, ó Deixa eu só ver aqui Então já que a gente vai ver, galera Ó Do John, né, médio Onde você vai ganhar novas locas, né? Novos ativos, conquistas, tá bom? Chegou a nova ali A invasão, tá, galera? Onde é praticamente Uma ride Só que sendo infinita Se eu não me engano, galera Eu não joguei ainda Porque quando eu comecei Eu ia começar a gravar Eu não tinha liberado ainda o mapa Então acabou que aconteceu E cara, o tio Senna não conseguiu, né, mano? Beleza? Então tá aí localizado no último mapa Lá de o One Punch Man, tá bom? Também, galera Chegou o novo Titã Então você pode ficar dando rework aí No Titã Sem, né, precisar ficar trocando e tal Agora nós também posso fazer, galera, ó Use o Golden para dar updates Pelo jeito no ataque do Titã No caso Não, galera No caso, eu minto, mano Isso daqui, mano É essa paradinha aqui, galera, ó A gente pode utilizar, mano Né, e atualizar Tipo, o 800 de ouro Eu atualizo Ele vai pegar um rende maior, tá? Então vai diminuindo, ó Como vocês podem ver E deixando maior Tá certo? Minto, mano Desculpa Eu confundi, tá, galera? Então vocês estão vendo aí Que você pode ter um alcance Esse aqui, cara É bem legal Que parece, sabe o que, galera? Tá parecendo bastante Aquele lá do Anime Arrows, mano Se você se lembra Cara, que saudade Aquele jogo É muito bom Né, mano? Aquele joguinho ali Tinha essa parada Esse aqui Cara, era da hora, mano Então vocês já estão vendo aí Meu Deus, galera Que que é isso, cara? Olha como isso Tá demorando agora Mano Os bichos estão poderosos demais Deixa eu só ver As conquistas, né, galera? Aqui, ó Nas conquistas Nós temos, ó Pra chegar na 20 Eu abro mais um baú Beleza? E também Se eu chegar na 10 Eu ganho mais duas vezes Negócios de Avatar Mano, isso aqui é muito bom Tá, galera? E se a gente chegar na média Também A gente equipa Mais um personagem Meu Deus Cara, eu acho que dá Com o tempo, galera A gente até consegue, tá, mano? Depois conseguir Ser tranquilo Eu vou ver Se eu só consigo Pegar essa 10 aqui Tá, galera? Porque esse negócio De Avatar Vai ser muito útil Pra gente Pelo simples fato, galera A gente tá agora Upando o nosso novo O personagem Pro novo nível Que é o nível 100, tá, galera? Então chegou também aí Um novo nível Que é o nível 100, tá? Outra coisa que chegou, galera Enquanto tá matando ali Os meus, né? Deixa eu colocar minhas Espadas de Damage, galera, tá? E outra Eu tô com as espadas Do mundo anterior, tá, gente? Então quando eu colocar As novas espadas, meus manos Aí sim Já vai ser louco, meu parceiro Respeita o tio Senna, tá? Ó Aí, galera O que acontece? Nós temos, então, aqui Mais, né? Aquele New Element Vault Onde você pode guardar O teu elemento, tá? Isso é bem legal, cara Porque você pode ficar girando Muitas vezes, beleza? Isso é muito bom, tá? E como vocês podem ver Chegou o avatar Nível máximo, né, né? Agora também, galera Deram uma bufada Nas Rise acessórios, tá? Tipo, mais chance De você estar dropando elas Isso é muito bom Pra falar a verdade, tá, rapaziada? E também Dos Boss Secrets Dropar os acessórios Quem não sabe, galera Os Boss Secrets Eles dropam um acessório Cara, é difícil? É sim, rapaziada Mas eles estão dropando Também acessórios, tá? Mas aí, com certeza Vai ser É complicado A gente conseguir, tá? Então, show de bola, galera Já conseguimos mais uma aqui Eu posso reivindicar Então, já posso reivindicar Já estamos aqui Muito bom Não vou continuar Avançando Até porque, galera A gente ainda precisa Fazer muita coisa Aqui com vocês, tá? Então, vamos lá, mano Primeiramente, eu vou mostrar Ah, vou mostrar logo O novo Kagune, tá, galera Pra vocês Então, vocês podem vir Aqui, mano No... Cidade Gol, tá, galera? Na Cidade Gol, aqui, mano Vocês podem vir de boas E aqui no Kagune, né, mano? Cadê o cara do Kagune? Tá aqui, cadê? Aqui, ó Beleza? Então, nós temos esse daqui, ó O Dragon, tá? Ele é bem lindo Eu não sei se eu vou conseguir Mostrar uma foto pra vocês aí Mas vocês já estão Acompanhando aí também Do ladinho Se eu conseguir ter colocado Né, também Beleza? Então, show de bola Vamos lá, galera Vamos tá vendo aqui O que a gente pode fazer Pra tá ficando mais forte Ah, e mostrar pra vocês A respeito, galera Daquele negócio do Vault, tá, ó Você pode vir aqui, ó E pegar as passivas Que tu já coisou Senão, tu pode ficar girando aqui E tentar pegar tu também Entendeu? Então, é muito bom Porque garante Então, você pode girar Sem problema nenhum, tá? Então, no próximo vídeo Eu quero pegar o Kagune novo Vou tentar pegar ele, galera Vai ser bem da hora Então, você já tem que estar Inscrito aí no canal Pra não perder Tá certo? Beleza? Então, vamos aqui, galera Rapidão, mano Já que a gente liberou O novo mapa, né? Deixa eu ver Se eu consigo pegar As novas espadas Tranquilamente Nós temos essa daqui, galera Muito interessante Quatro Quarenta e três Meu Deus Que Cara, QAD QAD é o meu dinheiro Que eu tenho, né? QAD É isso mesmo, galera Eu acho que eu não vou conseguir Pegar aqui no começo Muito não, hein? Vamos lá Pegamos mais um Olha, pega mais essa Eu acho só, galera Essas outras aqui Eu já não consigo Que é de setecentos Olha isso Eu tenho só cinco, mano Meu Deus, galera Acho que nem vai dar Pra me pegar Mais uma dessa daqui, ó É, nem vai dar, galera Só que em compensação, gente Só com isso que a gente fez aqui Mano, já vai dar um update gigante, tá? Ô, meu Deus Eu quero só equipar, mano Eu quero só Aqui, ó Isso, jogo Isso Ó, olha isso Olha isso, mano Caramba Dá pra gente comprar mais uma Dessa outra aqui, galera Pra gente ficar um pouquinho melhor Peraí, peraí Peraí a situação, mano Não é assim também não, viu? Não é assim também não, mano Dá pra gente comprar mais uma dessa, ó Beleza Aí sim A gente já tá com muito, mano Muito mesmo Tu é louco, galera Deixa eu desequipar essas aqui E vou colocar só uma passivazinha, né, mano Não custa nada a gente tentar colocar alguma coisa interessante pra gente Então venho já com vocês aí, tá? Beleza, galera Coloquei de power pra gente, tá? Então, olha isso Olha isso Já estamos com 976, mano Tamo um absurdo, tá, galera? Além disso, galera Chegou também novas ascensões, tá? Então chegou mais ascensões pra gente estar fazendo Mas Nesse vídeo eu não vou fazer Por que senão? Porque, galera A gente precisa estar ficando forte, não é mesmo? E também, galera A gente chegou aí Os nossos maravilhosos auras, mano Sempre chegando novas auras, né, mano Então Vamos lá, galera Deixa eu ver se eu consigo fazer uma Consigo Deixa eu ver como é que tá a aura Mano Olha essa aura linda Meu Deus Dá pra mais uma? Dá pra gente fazer mais uma aura Acho que eu só consigo fazer mais uma, galera Não vou conseguir fazer outra, tá? Infelizmente, mano Porque, ó 38 a última, tá? Mas, quem sabe Nesse vídeo a gente consegue, né? Olha isso, cara A gente tá dando Meu Deus 6.59 Então, 3 pontos Alguma coisa a gente tá dando, galera De descer Velho do céu Isso é absurdo, mano É um absurdo, galera E, cara Vamos voltar agora no último mundo, galera, tá? Porque aqui no último mundo, gente Tem uma coisa bem legal Que é as classes, tá? Então, chegou, galera Pra você tá fazendo também Classes, tá? Então, aqui, ó Onde fica a invasão, galera, tá? Você pode entrar aqui Beleza? E, cara Aqui do ladinho, galera Temos umas classes Essas classes, galera São bem interessantes Você vai ter que jogar a invasão Pra você tá liberando também As classes Então, você vai ganhar esse itemzinho aqui E dar giros, tá bom? Então, você tem a classe Cyborg Ninja Metal Black Dark Spear God E esse Limites Alguma coisa assim, tá, galera? Mano, bem legal, né, velho? Olha, pegamos um Ninja Tá? Vamos lá Vamos dar uns girosão aqui Ver se a gente pega alguma coisa mais interessante Meu Deus O cara Vai vir só um Ninja Eu vou ficar com o Cyborg Quer ver? Olha isso Olha isso Ninja Tá, beleza Beleza, galera Deu pelo menos uma melhorada pra gente, não é mesmo? Então, vocês estão vendo aí Também tem essa parada Temos um Mini Boss aqui O Boruzão Meu Deus Como os bichos estão com vida grande, galera Olha isso Meus amigos A gente tem que fazer muita coisa ainda Pra ficar forte nesse jogo, beleza? E aqui, galera Vocês podem ver Nós temos aqui, né Alguns personagens, tá? Então, vocês prestem atenção aqui, ó Nós temos alguns personagenzinhos, né? Temos aqui ele Provavelmente o Saitama vai ser o Eternal E a gente vai pegar o Eternal ainda nesse vídeo, tá, galera? Então, eu vou ligar isso aqui Porque a gente vai ficar a noite toda girando Beleza, galera? Então, eu vou até ligar aqui, ó E vamos embora Vamos ficar aí girando Não sei se eu vou conseguir a noite toda Mas eu acredito que o dinheiro que eu peguei dá sim Pra gente girar Então, galera Daqui a alguns segundinhos Eu volto aí com vocês Beleza? E beleza, rapaziada, mano Passamos aqui a noite toda girando Cara, eu olhei aqui, rapaziada E eu vi, mano Que eu peguei apenas um personagem Eternal, mano Sério Caramba, mano A noite toda pra pegar apenas um Mas a gente também pegou Uma nossa da Tatsunaki, né? Eu acho que é isso Ela também, galera, é Shine, tá? Então, olha aí como é que ela é Shine 32, né? Mil X aqui Então, muito bom Mas aí, cara Olha isso, mano Olha esse Saitama, galera Caramba, mano Que absurdo Gente, imagina aí, cara Esse meu personagem que eu tô utilizando agora Do mapa anterior Ele já é feito Shine Ele tá com 81 mil Já quando você vai pra o Saitama Ele tá 80 mil sem ser Shine, mano Caramba, que absurdo, gente Que absurdo Ele vai lá por 200 mil aí Quando a gente fizer Então, vamos fazer ele Shinezão aqui, galera Tá? Vamos fazer logo ele Shine Porque aí, galera Com certeza Já vai tá nos ajudando demais, mano Opa, passei A máquina de Shine, mano A máquina de Shine Tá aqui, galera Shinezão, né? Deixa eu desbloquear ele Deixa eu desbloquear aqui O Saitama, né, mano? O nosso careca Deixa eu só desequipar todos eles Deixa eu só ver como é que é o Saitama, galera Ó, aqui o Saitama, gente Olha o absurdo do Saitama, cara Mano, lindão, né, rapaziada? Saitama Bravo Poderoso aqui, mano O nosso careca Tá poderoso demais, mano Deixa eu desequipar ele de novo, né? Vamos desequipar aqui E vamos tá colocando ele aqui Pra fazer ele, galera 150 e 250 UD de Souls, tá? Então vamos fazer ele aqui Feito com sucesso Deixa a gente tá colocando Cadeado aqui nele E vocês já podem ver Ele tá com 160 mil Mano, 160 mil, galera Olha que absurdo, gente Meu Deus do céu Cara, tá muito, 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 muito Overpower, gente Vocês não tem noção, cara Do quanto ele tá Overpower E, mano Ainda bem que a gente já fez aqui, galera Liberamos mais uma conquista Olha o tanto de níveis Que a gente tá pegando, galera É muito rápido, rapaziada Vai ser muito rápido A gente tá fazendo aqui, né, mano Os nossos níveis Ficando aí Nível 100 Que é o nosso avatar Beleza? Então, cara Vamos voltar aqui pro Salgão Salgão Mano, nunca consigo falar esse nome certo Pelo amor de Deus Vamos lá, galera Deixa eu vir aqui Pegar aqui a nossa recompensa Beleza Pegamos essa recompensazinha Muito braba Deixa eu ver se o nosso avatar, galera Dá pra pegar a Nami A Nami tá aqui, galera Ó Mas aqui, mano Vai demorar muito Então Opa Feche Que isso Custa 2 spins Você como é isso, mano? Eu não entendi Caramba, mano Eu não entendi, mano Deixa eu ver o que é isso daqui, galera Girar automático Beleza Vamos lá Ah Cara Não sei, mano O que é isso daí, galera Será que eu pego 2 uma vez só? Ah, não Entendi agora, galera Pra ser mais rápido A gente vai só que a gente vai ganhar Vai gastar 2 disso daqui, ó Pra girar bem mais rápido Cara, interessante essa pegada aí, né, mano? Bem interessante, tá? Beleza, galera Show de bola Agora a gente vai colocar algumas passivas, né, mano? Vamos colocar algumas passivas aqui No nosso maravilhoso Saitama, mano Então deixa eu vir aqui Girando aqui Nós temos 900, tá? Mas eu não quero colocar muita, galera Porque eu também quero girar no meu personagem, tá? Então eu vou ligar elas aqui E vambora, mano Vamos ver se a gente consegue pegar Alguma passiva Um pouco mais interessante aqui pra gente, né, rapaziada? Eu espero muito pegar pelo menos essa lendária, galera Que faz o nosso personagem Vai ficar bem fortinho, né, mano? Agora no começo Então vamos lá, mano Vamos girando aqui Beleza, galera Já pegamos aqui E, mano, olha que absurdo, galera Foi pra 200, cara 208 Meus amigos do céu Olha como o Saitama ficou absurdo, né? Mesmo, galera Meu Deus do céu Cara, olha o meu time, galera A frente de menores E atrás aqui só os maiores, mano Meu parceiro Que que é isso, mano? Tá, galera Vamos fazer outra coisa, cara Eu dá pra gente fazer acessório, né? O update aqui no meu acessório Dá, mano Dá pra gente fazer Vocês estavam falando que era até nível 100, né, mano? Então nível 100 aí vai demorar, meu parceiro Agora eu não sei, galera Se vale a pena logo fazer o update disso daqui, mano Por que isso, né? Porque assim, cara Isso daqui vai ser bem interessante Pra gente farmar a FK, tá? Então eu acho também Que seria uma coisa bem legal A gente farmar aqui a FK, né, mano? Então o range Vai aumentar bastante, cara Então, né? Pra mim, eu acho que compensa bastante A gente fazer isso daqui, ó Pegamos 450 Já envia novamente a nossa tropa pra lá E eu acho que mais um A gente faz aqui O up nisso daqui, tá? Eu acho que eu vou deixar pra fazer o up, tá, galera? No próximo vídeo aí com vocês Mas aí, rapaziada O que vocês acharam dessa nova atualização? Vocês curtiram? Mano, deixa o teu comentário aí embaixo Eu quero saber se vocês já garantiram aí a Nami Se vocês já pegaram o Saitama Quero muito saber aí A opinião de vocês A respeito dessa nova atualização Chegou muita coisa boa Novo modo Cara, muita coisa sensacional Então já comenta aí Deixa o teu like Se inscreve no canal Pra tu não perder nenhum vídeo Nenhuma novidade Que eu sempre coloco aqui pra vocês Beleza? E aproveita também, galera Pra maratonar, mano Nossa série desde o começo Você vai ver a evolução do jogo Ao longo dos vídeos É bem bacana, beleza? Então fique com Deus Beijo no coração E até o próximo vídeo Valeu, rapaziada Fui! Tchau, tchau 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 Tchau, tchau.